Hora do recado do telespectador 99111443 Ah, legal, legal, legal Ah, Lamonia, pega lá pra mim aquele presente Deixa eu ler a primeira mensagem aqui Ei, amigo, você pode postar um feliz aniversário para a Vanessa? Claro que posso, podemos e já postamos Aqui está a Vanessa Vanessa é uma amiga de longa data, né? A família dela é ali do bairro Conquista E mora atualmente nos Estados Unidos da América Por óbvio, está passando alguns dias aqui Por governador Valadares Junto com o maridão e o esposo Norte-americano original Que ficou meu amigo, né? É o Andy, o nome dele é Andrew Ele gostava quando eu falava Eu moro lá em Penargo Não, ele mudou de lugar agora É uma outra cidade lá da Pensilvânia Está dizendo, mesmo que seja o aniversário dela Ela é o presente na minha vida Andrew, seu amigo norte-americano Está ele aqui fazendo uma onda em cima da carrocinha E aí trouxe aqui hoje Ele veio aqui, Lamonier Fica aqui pertinho, Lamonier Hã? Não vou vestir não, estou de terno aí Ele trouxe aqui Essa jaqueta, ela é temática Porque Eu falo que toca o teclado Mas não toca é nada, né Lamonier? Ela é uma... Para fazer um cenário Ela é exatamente a cópia do teclado Que eu uso, Lamonier Só não tem a marca dele aqui Para não fazer a propaganda Ela é exatamente o controle do teclado Que eu uso E aí nós vamos fazer um estúdiozinho lá em casa Para fazer umas lives E ganhei personalizada Nico, cadê Nico aqui? Nico! Aqui, ó Nico! Ele pediu para eu vestir Que aparece a jaqueta da época do Michael Jackson Aguarda lá, Lamonier Obrigado, Andy Um beijo no seu coração É, Lamonier Me deu essa jaqueta Me deu um telefone daquele cara Me deu o negócio de ouvir também o fone É, ué E me deu dólar Tô brincando, Lamonier Próxima! Beijo para a Vanessa Parabéns! Boa tarde, Nico Nós aqui em Mantena Não perdemos o Balanço Geral Você é nota mil Manda um abraço para minha irmã Ela é de Carlos Chagas Carlos Chagas é a terra do meu amigo Eliseu Alô, Eliseu! A ela aí, lá de Mantena Essa aqui é a amiga? Não é irmã, né? Como é que é o nome dela? Não tem nome dele, não, Lamonier É minha irmã que ela chama? É, sua irmã É... Nina, sua irmã Ela aqui, ó Sua irmã É a irmã da Nivea Um beijo para ela Próxima! Boa tarde, Nico Por favor, mande um alô para Eliossi E Ivone de Embaúbas Itaipé Minas Gerais É o Dantas, lá de BH É, Dantas! Nós falamos de Itaipé Que o homem... Ontem o homem tacou fogo no carro lá, né? Hã? Ficou bravo Nós falamos de Itaipé aqui Mas Itaipé é a terra do café também Próxima! Boa tarde, tio Nico Hã? Também conhecido como vovô Nico Digamos Sou a Ayla E estou ligadinha no BG Manda um abraço para minha mamãe Nayara Meu papai Rony Meus irmãos Breno e Bruna Para minha vovó Lúcia Vovô Wilson E meu titio Leleu Você e sua equipe são nota mil Olha que coisa linda E viva criançada, hein? Próxima! Oi Nico Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou a Jaqueline de GV Ontem foi aniversário do meu neto Antony Ou Antony Quero desejar para ele Um feliz aniversário Que papai do céu Continue abençoando muito ele Tony A vovó te ama muito Olá Monia Você sabe o que significa Antony? Antônio Em português? Hã? Ah, tradução, né? Significado não, né? É verdade Sabe como é que traduz Antony Lama Antônio É Significado é outra coisa, né? Boa tarde Nico Gostaria que você mandasse Os parabéns para o meu Filho Pedro Henrique Guilherme Vargas Que hoje é aniversário dele Ele é seu fã Morador do bairro Santa Helena Se é meu fã Gente boa Parabéns para ele aí Pedro Guilherme Viva o Santa Helena Um beijo Solange Tamo junto caroto Próxima Boa tarde Nico Sou a Maria Cristina Daqui de Mantena Mantena de novo aí Alô comercial Dá uma chegada lá em Mantena Manda um abraço para mim Para o Luiz Felipe Para a Elisabeth Para o Erli Eu assisto seu programa Sou sua fã número 1 Ô Cristina Maria Cristina Manda um recado Para os comerciantes De Mantena Para vir anunciar Aqui no Balão Geral Nossa audiência está arrebentando Está perdendo oportunidade O povo da região Está todo aqui comigo Aí Lamonier Guarapari Já conheceu né Você conhece todas as praias É Levou seu namorado lá Lamonier É Vai ficar noivo lá Jairão Diz que o mês que vem Lamonier Boa tarde Nico Olha a folga Vai Vai Ele tem uma namorada lá em Guarapari Boa tarde Nico Olha Olha a folga do meu neto Davi na praia Ele está em Guarapari Ah já viu escrito lá na Lamonier E nós não perdemos nenhum dia Do melhor programa da hora do almoço Abraço a todos Sou o Marlúcia de Batinga Ô Marlúcia Eu fui olhar para a imagem O Lamonier já tinha olhado Que era Guarapari lá Só eu que não vou na praia né Ei Jairão O que apareceu de notícia aqui Você foi visto num monte de lugares Jairão Porto de Galinhas Guarapari Nossa Deu cada semana no lugar Tá?